Questão 136 da Prova Azul do Enem 2018. A transferência eletrônica disponível, que é o TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre cinco bancos, 1, 2, 3, 4 e 5, durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz A igual a A e J, que são os elementos da matriz, em que o I é um número entre 1 e 5 e o J é um número entre 1 e 5. E o elemento A e J, correspondente ao total proveniente das operações feitas via TED em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então, quem transfere é o banco I, transferidos do banco I para o banco J. ou seja, o banco da linha, o A e J é o seguinte, o I se refere à linha e o J se refere à coluna, né? Ou seja, na linha é quanto o banco transferiu, beleza? Então, é o seguinte, observe que os elementos A e J é igual a zero, A e I, aliás, A e I é igual a zero, ou seja, quando linha e coluna têm o mesmo valor, é igual a zero, uma vez que TED é uma transferência entre bancos distintos, bancos diferentes. Esta é a matriz obtida para essa análise. Então, está aqui, beleza? Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED, ele quer saber o banco que transferiu a maior quantia via TED, foi qual dos bancos aí? Bom, como ele quer um banco que transferiu, eu vou analisar as linhas, porque o banco da linha foi o que transferiu para o banco ali da coluna, né? Ou seja, ele está me dizendo isso daqui, proveniente das operações feitas via TED, milhão de real, transferidos do banco I para o banco J. Então, por exemplo, este valor aqui é a linha 1, coluna 2, é o A, 1, 2. Este 1 aqui faz o papel do I, este 2 faz o papel do J, beleza? Ou seja, é o que o banco 1 transferiu para o banco 2 em milhão de real, ou seja, 2 milhões de reais do banco 1 para o banco 2, beleza? Então, aqui, esse banco 1 transferiu zero para o banco 3, transferiu 2 milhões para o banco 4, 2 milhões para o banco 5. Então, como ele quer saber o banco que transferiu a maior quantia, eu vou fazer o somatório em cada uma das linhas dessa matriz aí. Muito fácil, muito simples, é uma questão tranquila, apesar do enunciado ser meio bugante. Ele está te dando ali um montão de informações, mas o que ele quer saber, na realidade, é o somatório de cada linha ali e saber qual das linhas teve o maior somatório. Repara aqui comigo, então, linha 1. Na linha 1, este somatório aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais simples de observar. Quando eu realizar este somatório, zero mais 2 mais zero mais 2 mais 2, isso aqui vai dar igual a 6, beleza? Agora, aqui, zero mais zero mais 2 mais 1 mais zero, isso dá igual a 3. Aqui, 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4, mais 1 dá 5. 2 mais 2 vai dar 4. E, finalmente, 3 mais 1 mais 1 vai dar 5. Ou seja, a linha que teve o maior valor somado foi a linha de número 1. Olha aí. A linha de número 1 que deu 6, 6 milhões foi o valor que o Banco 1 transferiu para os outros bancos e foi o maior dos valores. Então, ele quer saber aqui, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco de número 1. Banco de número 1, letra A, de arrebentando na prova do Enem, junto com o Procópio, porque aqui o seu sucesso é mais do que garantido, pessoal.